Intervalo de jogo, Grêmio 1, Bragantino 1, o jogo onde o Bragantino deu um banho de bola no Grêmio novamente. O Grêmio mais uma vez em casa, apanha dos adversários. O lado esquerdo nosso, tá uma vergonha, né? E uma pergunta que fica de novo, o Grêmio ficou uma semana treinando, né? E com 20 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, já tava de arrasto em campo, né? O lado esquerdo é um vexame. O jogo Barbosa tá muito mal, né? Mas a gente sabe também que é muito culpa, porque nós não temos um ponta pra poder ajudar na marcação, né? A gente ficou esperando o Michael e o Grêmio, e não tem uma solução. O Renato Gaúcho mandou os caras aí pro aquecimento aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas olha pro lado e vê. Vai colocar quem? O Zinho? Gustavinho? Pra dar solução. O Cristaldo fez o gol e caminha em campo. Dá pra ver. E uma pena, mais uma vez, do Bitello e do Soares. O Soares, com 30 minutos, não tinha cheio de duas bolas pra ele ainda. E o Vina não consegue fazer aquela marcação ali. O Elinho deita aí, deita pro lado direito aí, faz o que quer com o Diogo Barbosa, que mais uma vez aí reclama, quando passa o jogador por ele e reclama. Chapecó. O Grêmio vai pro jogo com o Chapecó no gol. A certeza que o Grêmio vai ter que fazer dois gols pra tentar vencer a partida. Porque sempre o Chapecó leva gol. Sempre. Não tem um jogo que o Chapecó não leva gol. Então, já que resolveram o problema do goleiro Adriel, que coloque o Adriel pra jogar. Esse negócio aí de ficar com o ego não tá ajudando nada. Bruno Vini. O que que acontece com o preparo físico? O Bruno Vini não tá bem? Tá pesado? Não consegue dar um passe? E o Lucas Silva? O Lucas Silva é uma vergonha. O Lucas Silva, aos 40 minutos, o Soares, veio buscar a bola no meio de campo, armou a jogada, tocou nele. E o Grêmio puxou, tinha dois, o lateral e o Bitelo passavam e ele conseguiu dar o passe nas costas do Bitelo. Ou seja, o Grêmio tá muito mal. Jogadores como Chapecó, Lucas Silva e Diogo Barbosa são os mesmos que ajudaram o Grêmio a cair. Com a mesma falta de capacidade técnica. É Série A. O Bragantino sobra nesse primeiro tempo. E eu quero ver quais são as soluções que o Renato Gaúcho vai dar. Porque senão o Grêmio pode correr o risco de perder em casa. A quem tava almejando aí chegar na vice-liderança do campeonato. A gente pode ganhar ainda o jogo, mas o que estão fazendo com o Soares, principalmente, é uma vergonha.